Meu Filme na TV apresenta Pan TV Um programa com curtas metragens produzidos pelos alunos de audiovisual da Universidade Estadual de Goiás Você vai ver Histórias que moram no mercado A vida de cada um O que aprendi com meu pai E não perturbe Pan TV Dia 27 de abril, às 8 horas da noite Na TV UFG A TV UFG